Fala galera, esse é Henry Rizal, eu sou Tsushima, agora vou mostrar pra você como fazer, como montar um barco de sushi, beleza? Esse combinado na realidade é combinado bem simples, a maioria da material que temos combinado é aproveitamente como pateia de salmão, beleza? Agora vamos, a primeira parte eu vou cortar o uramaki de pateia de salmão, no final né, em cima do uramaki, depois vou colocar o salmão batida, em seguida vou cortar o uramaki que la derfia, que la derfia especial, depois vou cortar o fotomaki de salmão, vou colocar 4 unidades de cada, depois vou colocar 4 uramaki de salmão em cada barquinho, beleza? Agora vamos cortar o leque de pepino, pra deixar o barquinho mais bonito. Galera, esse é combinado bem simples galera, muito fácil pra você praticar em casa, beleza? Depois de terminar a cortar o leque de pepino, eu vou colocar 8 fatias de salmão em cada barquinho. agora vou cortar 8 fatias de salmão em cada prato, pra finalizar eu vou bater essa mão batida, misturar com cebolinha, e depois eu vou colocar patê de salmão, salmão batida em cima de uramaki de pateia, em cima de uramaki de pateia, pra tampar o pateia de salmão. Agora nosso combinado está pronto. Galera, se você gostar do meu trabalho, não esqueça, se inscreva, curta e comente. Obrigado, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.